O formato de gravação, galera, vocês colocam MP4, ok? O meu já tá em MP4 aqui porque eu mudei. Por que MP4? Porque a maioria dos programas de edição de vídeo tem o formato MP4. Então, se você estiver gravando o seu vídeo MP4, é bem provável que ele seja aceito em vários programas de edição, ok? Aqui em faixa de áudio, galera, se eu não me engano, o de vocês vão estar... Então, se você estiver gravando o seu vídeo, vocês vão estar gravando o seu vídeo. Então, se você estiver gravando o seu vídeo, vocês vão estar gravando o seu vídeo. E aí... 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 Não há cura para os tolos. Tá, vou ficar aqui então, afiando as penas. Tá, vou ficar aqui. Tá, vou ficar aqui. Não ensinei quanto tempo você tem, é como você usa. Tá, vou ficar aqui. 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 Tá. Tá, vou ficar aqui. 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 Nunca tive sorte. Nunca precisei. Devia ter se adaptado. Não devo nada ainda. Não desisto até acertar. O progresso não pertence somente a uma cidade. Não desisto até acertar. Não poderia doer de nada. Não poderia doer de nada. Eu detesto ser responsável. Não desisto até acertar. 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 Eu não tenho nada! Paciência? O que é isso? Se existem limites, eu ainda não encontrei. Vai me provocar! Vai, Dugida! Afora-se! Vai! Vem! 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 Vai, Dugida! Vшая, Dugida! Vira, Dugida! Acho que vou eliminar… Pessoal ezer! Eu sou meu próprio dublê O inimigo foi eliminado Me engane uma vez e eu só vou rebobinar Devia ter se afastado O amanhã é a última das minhas preocupações Você foi eliminado Você foi eliminado Você foi eliminado Eu desmino tudo que eu começo Você foi eliminado Vamos fazer algo tão difícil, Vitor? Assim é isso? O que é isso? Vamos lá, Vitor. Vamos lá, Vitor. Atenção! 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 Tchau, tchau. O pastor falou que vai dar um monitor pra gente. Existe uma segunda primeira vez pra tudo. Nunca olhe pra trás. Tchau. Meu amigo foi eliminado. Pode ser que você ajudasse. Agarra. Nunca tive sorte. Nunca precisei. Sua torre tem uma... Eu prefiro errar do que não fazer nada. Qual é? São é o futuro. Neutralizado. Nada vai melhorar por conta própria. Vem me pegar! Vamos lá. Vem me pegar! Isso é um instante, gente. Isso é um instante, gente. Melhor não fazer isso de novo Vai, duvida Preciso olhar e Faz certeza Boas vindas, ação Última chance de estar indo até outro lugar Não desista até acertar O inimigo foi eliminado Neutralizado Ninguém pode me segurar Vamos fazer do jeito difícil Cuidado Nós fazemos o futuro Se existem limites Neutralizado Neutralizado Sua torre foi destruída Sua equipe destruiu uma O progresso é o que é feito É assim que fizemos olá, hein, zão O inimigo está emplacado Tentando avançar Apostar tudo Bem no meu estilo O tempo não cura todas as feridas Não, 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 não Vamos fazer com que perceba Vem me fazer repetir Boa dúvida Zazão! Sua equipe destruiu o motor! Não gosto de bater em você! Atenção! Por onde você consegue? Atenção! Boa dúvida! Ah! Um dos dois! 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 O que é o inimigo? O que é o inimigo? Eu sou o meu próprio dublê. O que é o inimigo? Eu não vou abrir. Nossa, mas eu já fui tão bem. Eu não! Vamos lá. Ah, rolou exatamente da maneira que eu... Sempre haverá consequências. Meus avisos acabaram. Chega! 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 Meus passados me percebem. Meus passados me a dar. Chega! Meus passados me a dar. Vamos lá. Vem, duvido? Dorme! Sem dinheiro! Sai, tem que destruir o avião! Não tem nada! Não tem nada! Vai! 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 Vem, duvido! Vamos! Vem, duvido? Vem! Vem! Vem, duvido! Vem, duvido! Sua equipe destruiu o avião! Vem! Você foi eliminado! A CIDADE NO BRASIL 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 O progresso não pertence somente a uma cidade. O inimigo foi eliminado. O aliado foi eliminado. Triple Q! Eu sou o meu próprio dublê. O aliado foi eliminado. 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 A CIDADE NO BRASIL Sua equipe destruiu o motor. Deu certo, em outra maneira. Toda regra precisa ser quebrada. O inibidor inimigo ressurgirá em breve. Meus amigos acabaram. Nunca tive sorte. Nunca precisei. Não acima de uma vez. Não acima de uma vez. Não acima de uma vez. Se o tempo nem me vira, cheguei assim. Se eu tô muito destruindo... Não, não. Obrigado. Obrigado.